Após as várias manifestações da população em todo o país, dois vereadores da capital decidiram realizar um seminário com o tema Vem Pra Câmara. O encontro discutiu o PPA, que é o Plano Plurianual de Goiânia. Acompanhe. Representantes do Ministério Público, da Sociedade Civil Organizada e presidentes de entidades classistas compareceram ao seminário a participação popular e o Plano Plurianual de Goiânia, promovido pelos vereadores Tiago Albernaz e doutora Cristina na Câmara Municipal. O PPA estabelece diretrizes e metas fiscais e financeiras da administração pública para os próximos quatro anos. Nós buscamos o formato que foi deflagrado nas ruas e isso se vê através dos cartazes e nós buscamos dar continuidade às vozes das ruas. Uma frase que me comoveu muito e que me chamou para responsabilidade como vereadora é um povo mudo, não muda. Então, o Tiago Albernaz e eu como vereadores do PSDB, vereadores de primeiro mandato, estamos dando essas vozes às ruas para que a gente interfira de maneira efetiva e objetiva no planejamento plurianual. A gente pede nesse primeiro momento que a população possa estar contribuindo com ideias, com nortes e também com posicionamentos a respeito do projeto plurianual. Agora, é através da sua atuação, da cobrança, da fiscalização, acompanhando o andamento das atividades da prefeitura que a gente vai ter condições de cobrar do prefeito a realização delas.